Então joga pro malvadão, fala que eu sou chefe Se eu bando mal, não sabe quanto eu canto a track Se tô com você, sabe, mano, eu tô cheque Mano, eu ribeio, que por que eu ribeio, mano? E aí, mano, tudo bem, cara? Como você pode ver aqui, eu tenho que tratar de novo esse estúdio Vai tá um echo aí, eu acho que não vai tá pegando no microfone um echo tão grande Mas eu acho que só o microfone aqui já tá bom Eu fico duas semanas em um estúdio, em um setup diferente Aí muda do nada, né, mano? Mano, eu sei, ainda tô me encontrando na vida, tá ligado? Mas se você puder já me ajudar, mano, deixando seu like Eu vou ficar muito feliz aí, vamos bater uma meta de mil likes Vamos bater mil likes nesse vídeo? Tipo, bate agora, assim, no like Não precisa ver se o vídeo tá bom Likezão aí pra eu ganhar mais visibilidade aqui no YouTube, tá bom? Tamo junto Cara, você viu o vídeo de segunda-feira, onde eu fiz um vídeo no mobile Muito legal, eu fiz um novo preset estilo Yankee vindo, mano Então vê o vídeo que tá muito legal mesmo O vídeo tá, tipo assim, a mais, tá, ó, bom demais O cara, você percebe que o cara tá morando sozinho Quando ele começa a aparecer vídeo de receita pra ele fazer em casa Virei dona de casa Queria agradecer, mano, olha aqui, velho Esse vídeo do teto tá indo bem Do setista aqui, eu vou fazer mais clickbait assim O que eu vou fazer hoje, mano? A gente vai entrar nos comentários do meu vídeo E vamos tentar achar outros mendigos aí, tá ligado? Vamos ver se o pessoal tá realmente bom Porque, assim, muita gente falou que agora Os caras que estão no comentário estão bem melhores que o da hashtag Mas não, eu ainda acho que, né, vamos com calma Eu não desisti da hashtag TrapMobile, mano Esse vídeo vai ser nos comentários E o próximo vídeo de sexta Vai ser na hashtag Vamos ver quem é o melhor Fica comigo até o final pra gente ver Se botar na palança Cais que estão lançando melhores sons, tá ligado? Lembrando que isso aqui não é uma rixa Não é nada Não é quem é o melhor Enfim, é só uma brincadeira entre a gente aqui, tá? Vou procurar aqui, mano, um comentário aí Me digando views Faço pelo celular também, foco todo dia Parabéns para todos no Bobaio Tá muito avançado conquistando o espaço que tem Mano, eu vou reagir esse cara só porque eu achei ele bem respeitoso Ágil com respeito Ah, tadinho Trap pra minha namorada Vamos ver o trap pra namorada dele Vamos ver Cara, isso aqui tem que tá bom, hein Imagina se tiver ruim Namorada assim dele escutando assim Pra quê, mano? Pra quê? Dia 12 Vamos lá Mano, eu gostei da virada do beat aqui, ó Tem que ser Ó, deixa aqui, mano Joga Essa parte, ó Tem que melhorar algumas partes na captação O outro não tá dando umas bugadas e tudo mais Só que, mano, a ideia tá legal, mano Se sua mina não gostou dessa Termina com ela Só não fala que fui Caraca, essa mina deve agradecer todos os dias, hein Ó, só esse beat também, meu pai Mano, qual que é esse beat? Quem que fez esse beat, mano? Não mostra quem... Mano, bota o prod aí, mano Na moral Mano, eu gostei demais, tá ligado? Só queria saber quem que fez o beat pra eu roubar Mano, vamos lá Eu estou entrando na cena com tudo Já tenho três hits pra lançar no Spotify Tudo feito no celular Tô demorando bastante Pra fazer uma cardagem muito boa Meus sons também são feitos bem de leve Bora entrar aqui e vamos ver se é bom A gente tá aqui pra julgar as pessoas Ah, tem um clipzinho, mano O clipzinho me ganha É o Gus, bota a batuta Draquei, mó chave, de lupa no baile Draquei, mó chave, de lupa no baile Baile, uísque com vibe Sabe que eu faço essa vibe coar Fazendo a vibe coar Fudra que ela quer jogar Pede mais jeans Double cup com o lean Sabe que ela tá afim Sabe que ela tá afim Ela quer jogar Não quer mais parar Sabe que ela vai jogar Sabe bem que ela vai jogar Sabe bem que ela vai sentar É Sampa isso aí, né? É Sampa, né? Eu não sei onde que é Eu acho que eu já fui nesse lugar aí, hein? Eu não sou de São Paulo Mas acho que eu... Tá, pô, os carros tudo tombados Mano, enfim Eu gostei da sua vontade Eu admiro isso Quando o cara lança um clipe Mas, mano Dá pra você melhorar muita coisa aí Na voz mesmo, mano Na letra Dá pra você... Pô, eu espero mais, tá ligado? Vamos ver, vamos ver outros aqui, ó Outro, vamos dar outra chance Ah, foi mal se eu tô sendo meu... Né, assim, né? Foda-se Eu tô dando a minha opinião Se ficar puto comigo aí Foda-se Já foi... Tô falando sério É o Deus, bota pra tocar Conta nesse cash Dinheiro pro alto Ela quer saber Com o que eu faço nesse palco Casa de show Tomando de assalto Todos irmão Com o dedo pro alto E no meu som É, só performance vocal, mano Tenta achar um jeito de você cantar Que seja a sua identidade Tá ligado? Porque tá muito monótomo Tá muito sem graça Tipo, eu olho pra você E vejo um cara que tipo É igual aos outros Tá ligado? Pô, cadê você, mano? Cadê suas ideias? Bota suas ideias no bagulho Bota o que você pensa O que você... O que você crê Sei lá, mano Chega de falar de cash Sem T, tá ligado? Já parei de falar de cash Por causa desse motivo Faz um tempo já Quando eu falo nas músicas É realmente Ironizando Talvez não possa ser o melhor Mas me garanto Com que tenha conhecimento Com a idade Lírica e determinação Então vamos ver Vai que ir, né? Vai que ir Vamos ver Musiquinha de... Vamos ver Não gosto Ai, também Por favor, Eric Eu sou angolano E faço música no celular Por favor, faz um react Todas minhas músicas São feitas no meio de ler Bora lá então ver, mano Vamos lá Vamos dar um aí Salve pra todo mundo Que me acompanha da Angola Mano, eu tô ligado Que tem bastante gente Bastante gente que eu falo Tipo assim Pô, um número razoável aí Mas, né? Vamos ver isso aqui Viagem Tem uma capa legal Acho que você baixou da net E botou viagem Vem o David Vai, vai Carra, garra, garra Tô arrepiado até agora Mano, parabéns, mano Parabéns, parabéns, tá muito bom Só o visual mesmo, o visual poderia Imagina se eu tivesse um clipezinho Pô, ia somar tudo, ia ser muito foda, mano Gostei demais, mano Parabéns de verdade, parabéns de verdade Tá aí, seu nome aí Reage a minha música de novo Pra você ver minha evolução O nome não, Tô Flex Mano, por causa do nome do som Eu já fiquei com preconceito, tá ligado? Tô Flex Então eu vou reagir porque eu também não sou um pau no c... Vamos, 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 vamos Tô Flex Vamos lá Eu tô lucrando demais Fazendo esse money com facilidade Com os parceiros é só prosperidade Faço esse cast brincando Com esse algo eu tô rica Minha corrente já tá brilhando E minha coroa tá se orgulhando Eu já falei pra você Eu fiz o jogo virar Não precisei de você Eu mesmo vou conquistar Vou orgulhar o meu pai Vou calar esses invejos Quando eu tiver lá em cima Eles vão babar meu Lembra quando você falou que minha música tava engraçada Mas tem só um bando de falsos Você sim também coloca pra parte Mas não vai conseguir porque isso não é fácil Você dizia que me amava Mas eu sabia Mano, parabéns Dá pra notar uma evoluçãozinha Eu não lembro qual foi o que eu reagi seu Vê se tá aqui, ó Ah, eu reagi mesmo, ó Acabou no culinho Nossa, mano Nossa, mano Evoluiu muito Evoluiu, nossa Evoluiu demais, mano Comparado Não, tá ótimo Só vai, mano Desejo todo o sucesso do mundo Mas é isso, cara Eu acho que eu vou parar por aqui Pra gente Focar no vídeo de sexta-feira Vamos entrar na hashtag de novo Vamos ver se os caras da hashtag estão Né, daquele jeito Se não tiver, eu vou ficar triste, mano Imagina Minha hashtag que eu criei com todo o coração Que eu criei não, né Que eu tô divulgando com todo o coração O pessoal Tá indo Cara, tá caindo Não pode Mas é isso Falou Tamo junto